E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Gustavo Rins, estamos aqui a mais um vídeo aqui de VMP dando série, dando sequência a nossa série, desculpa, de Jack and Dexter, The Last Precursor, o delegado do The Legacy Precursor, desculpa, estamos aqui continuando diretamente de onde a gente parou no vídeo anterior, na VMP anterior, se vocês não assistiram assistam que tá bem bacana, então nessa estreiazinha de hoje, ó, nessa estreiazinha de hoje, creio eu que a gente vai se enfrentar aquele boss que eu tinha prometido que ia enfrentar no vídeo anterior, só que a gente não enfrentou porque encontrei um caminho escondido ali pra gente explorar e eu não queria ter que ir lá na frente enfrentar ele e voltar de novo aqui pra trás e enfrentá-lo. Então é isso, então, já deixa aquele like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para amigos e familiares, beleza? Ative o sino de notificação e vamos lá pra aventura, então, vamos conversar aqui com a Kira. Ó, não precisa conversar com ela não, vamos seguir direto. Ah, precisa conversar sim. Ótimo, você tem as células para a máquina, eles deveriam proporcionar o suficiente para levantar essa boulder. Ótimo, vamos lá. Agora, se preocupe de enfrentar aquele monstro lurker no topo. Espera! Eu vou ficar aqui e proteger a Kira. Jack, eu acho que você está pronto para lidar com aquele monstro sem ele. Oh, é realmente heróico, Kira. Vamos lá. Antes de eu seguir, Rocky Village já está tudo concluído. Todos aqui estão concluídos, então, vamos seguir adiante. Opa. 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 Ok. Cadê o carinha que estava aqui? Ele está querendo arrumar problema? Vamos lá, então. Poderno jogar... Vamo lá. Que dor de cabeça... Vamo lá. That's The Cove! markets implications. a falta de segredo, se a gente fica esquivando vamos voltar correndo, porque essa parte não é muito boa opua E aí o irmão o chique tem conseguido tem do calar por que que não viu a hora de ter ido até lá mano Opa, olha que tá quietinho, ó. Ah, agora é varão aqui, ó. Vamos acabar com ele. Vamos ver. Opa. Obrigado. Agora é a nossa última jogada aqui, ó. A gente vai derrotar ele. Ah, foi. Foi. Clã já era. Derrotamos ele, clã. Coração! As pessoas da Vila Rock estão respirando um sangue coletivo de descanso. Mas não há tempo para celebrar. Use seu zoomer para navegar o caminho da montanha em frente. Cuidado! Parece que os pesquisadores foram armadilhados o caminho com explosivos. Quando você chegar ao crato volcânico, tenha certeza de visitar o Labo do Red Sage e ativar a porta de teleportação, para que o padre e eu possamos te juntar. Coração! Esses pesquisadores devem estar indo para um detonador no final do canhão! Se eles chegaram antes de você, eles vão derrubar o caminho inteiro! Você tem que lê-los lá e destruir o detonador, ou tudo vai acontecer! Coração! Não, mais temos trêsثos. Pelo menos na frente! Vamos tentar, vamos buscar o jogo. Ah! Nossa, mano! Morri! Bora, bora, bora... É só esse. Ok. Vou levar aqui e vamos descer ali. Olha, olha A CIDADE NO BRASIL Nós fizemos isso! Nós deixamos eles de pôr o pão! Bom trabalho! Você os derrubou para o detonador! O labo do Red Sages está apenas em frente. Vá abaixo da gate de Tamport para que nós possamos te juntar! Pronto! Pegamos 50! Pegou ok! Vamos seguir adiante! Opa! O Cratero de Vulcão. Aqui é onde o Sabe Vermelho costumava ficar, creio eu. Opa! Já posso ver o recurso ali. Tudo destruído também. Oh! Olha, eu sempre me pergunto se eu estou perdendo potes em essas coisas. Nossa Senhora! O labo do Red Sages parece pior do que a blusa. Bem, certamente parece que há uma luta aqui. Eu não vou chamar de luta, mas você é sua irmã? Certamente não. O Red Sage perdeu com tão pequeno esforço. Não é divertido. Gal? Você é você? Você... Você acabou de sair da luta, hein? E, Maia, eu disse que o ego escuro iria com vocês. Ninguém nunca ouve para o Samos. O que vocês dois fizeram com a blusa e o Red Sages? Não se preocupe com seus amigos coloridos. Você velho! Eles estão perfeitamente segredos em nosso citadel. Ninguém é especial. Ninguém é especial. Eles têm concluído para nos ajudar em um pequeno projeito. Você está errado, Samos. O Dark Eco pode ser controlado. Nós aprendemos seus segredos. E agora nós podemos transformar o mundo para nosso gosto. Você não pode controlar o Dark Eco por si mesmo. Mesmo, mesmo os Precursos... Até agora, nós tivemos que escrape por com o pequeno Dark Eco dentro do Samos. Mas, logo, nós teríamos acesso a todos os lugares do Dark Eco dentro do Samos. Não os Silos. Sim, os Silos. Eles vão ser abertos. E todo o Dark Eco do mundo será o nosso. Mas isso é impossível. Só um Precursor robot. Oh, não se preocupe, Samos. Nós temos grandes planos para você. Espera um minuto. Isso foi Gal? A mesma Gal que deveria me mudar de volta? Gal é o cara que está tentando nos matar? Eu estou desculado. Nós podemos todos desculados. Se eles abriram os Silos, o Dark Eco vai destruirá e destruirá tudo o que tocou. Nós precisamos chegar ao seu cidadão para evitar eles. O caminho mais rápido é através do tubo de lava na parte deste cidadão. Um pouco mais de células de poder e o seu fogo de zoomer deveria te levar ao seu lava de segurança. Tudo bem, meu garoto. Você sabe o que fazer. Pegue o flea-bago e vá acelerar mais de células de poder. E aí, pessoal. Estão coletando células de poder. Eles são a chave para continuar a nossa jornada para o norte. Ah! Há troops de Lurker na montanha. Grandes bolsas de eco. Parece que há uma grande presença de Lurker na caverna. Certo. Certo. Parece um lugar realmente delicioso. Deixe-me saber. Há espadas nas cavernas de cavernas de cavernas, certo? Claro que há espadas nas cavernas de cavernas de cavernas. Mas isso é o menos dos seus problemas. Os Lurkers são após os cristais de concentrado no Dark Eco. Você tem que destruir os cristais antes de esses monstros conseguirem as mãos. Passe-se. Hum. Nós temos que chegar ao Precursor City. Passe-se aqui, tá? Encontramos a primeira abelha. Ei, Gordy! Eu acho que nós temos visitantes. Você acha, Willard? Como é, estrangeiros? Ah, passando por... Nós também. Bem, nós temos que continuar. Nada que eu vejo aqui. Eu pensei que você disse que isso era um gemo sem preços. Segui sem premissão. P kommen a um Gemo sem... com um Willard! Na verdade, nós queremos liberdade de ser um Power Cells, não gem. Pan Bizotra. Você quer? Quer? O que o Birdbrain está aqui fazendo isto? Está testando dizer. Vamos ter algumas Power Cells que podemos ter um pouco de ser dentro. E nós devemos poder do que partassem com eles. Por... 90 orbe cada. O que eu aprendi do que foi antes? Ei, como você dos geniosos se expecte esses grande Gemos daqui? Eu estou aqui de qualquer forma. Bem, pão inteligente, nós temos 12 mais anos de pesquisar para descobrir isso. Uh, Gordy, não teria mais tempo se você fizer também? Tudo bem, já está pronto. Aqui é um poder para esses orbs. Tudo bem, já está pronto. Aqui é um poder para esses orbs. Tudo bem, já está pronto. Aqui é um poder para esses orbs. Aqui é um poder para esses orbs. Dá para trocar? Dá para trocar mais. Oh, oh, eu tenho isso essa vez. Ele é um... Ele é um... Um poder. 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 Calculações, vai levar 72 células de poder para ferramar o fogo de fogo, contra o lava, em caminho para a Cidade de Gaula e Maia. Eu devia ter pegado a carona com eles. Cuidado. Ótimo Ah Aqui é pra eu ir pra outro local também Mas eu não vou pra lá Vamos continuar explorando esse pedaço aqui Olha De ovos falta pouco Abelhas falta pouco E as baterias vai faltar Mais ou menos, cara Não lembro como que pega todas as baterias daqui Mas a gente vai dar um jeito Automaticamente a gente vai até elas Eles não sãooopheads A gente vai ter que ir de essa volta A gente vai ter que ir dessa volta Temos no ar Parece que ir A partir de 2020 Aire Aina Aina Vem Se elbow Aina O Eu vou pular aqui. Tem aqui para eu ir também, não deu. Depois eu vou lá, mas tem coisa para aqui também, tem dois ali, para resolver também. Aqui não dá para subir. Aqui. 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 Ah, dava pra eu pegar ela ali, mano. Só eu voltar. O que tem ali em cima, ali também? Beleza, mas eu precisava de um jeito pra estourar ela ali, ó. Como fazer isso? Eu ainda não sei. O que que deve ser aquilo ali, mano? Porque, olha pra você ver. Eu peguei todos os eggs já, mano. Todos os eggs eu peguei. Estranho. Muito estranho. Estranho. o meu deus tá agora vamos fazer o que vamos fazer isso aqui ó e aí e aí quando os todos Beleza Cara, a gente já conseguiu Pegar uma quantidade boa aqui, mano E o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou encerrar aqui então já Beleza? A gente estendeu um pouquinho Então se vocês curtiram Deixem o like e se inscrevam no canal E eu vou estar fazendo aqui a continuação Aqui depois e a gente vai resolver Os outros puzzles desse cenário Aqui no outro vídeo, beleza? Falou, fui com Deus